Lá no morro de mangueira, bem de fronte a ribanceira, uma cruz a gente vê. Quem fincou foi a Rosinha, que é cabrocha de alta linha, e nos olhos tem um não sei quem. Numa linda madrugada, ao voltar da batucada, por dois malandros passou a sorrir. Ela foi-se embora, e os dois ficaram dias depois, se encontraram pra conversar e discutir. Lá no morro, uma luz somente havia, era a lua que a tudo assistia, e quando acabava o samba, se escondia. Na segunda batucada, disputando a namorada, foram os dois improvisais. E como em toda façanha, quando um perde, um outro ganha, um dos dois parou de versejar. E perdendo a doce amada, foi fumar na encruzilhada, passando horas em meditação. Quando o sol raiou, foi encontrado, na ribanceira estirado, com um punhal no coração. Lá no morro, uma luz somente havia, era o sol quando o samba acabou. De noite não houve lua, ninguém sambou. Lá no morro, uma luz somente havia, era o sol quando o samba acabou. Lá no morro, uma luz somente havia, era o sol quando o samba acabou. Legenda Adriana Zanotto